oi oi deixar o carro aqui vai dar um rolei eu vou treinar vou pra academia agora quem vai te levar felipe ele arrumou um tênis para mim que eu tava dopenteente e agora para de se atrapalhar Aí eu pedi pra ele parar pra poder te dar um susto. Tchau, meu amor. Até mais tarde. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rasta o pé daqui. Rasta o pé daqui. Você tá gravando, Zé? Tá gravando? Bora treinar. Faz tempo, não faz isso, hein, mano? Nossa, faz mais de anos. Meu Deus, Zézinho, é uma negação, né? O cara começa a treinar, para de treinar, aí volta, aí para no... Pior que é verdade, eu não tenho nem o que questionar disso. É a verdade. Não, e hoje nós vamos fazer um negócio nada a ver, pô. A galera aí vai brigar comigo, zé? Vai. Culpa sua. Mano, é o do tênis, né? É. Os caras brigam que eu uso o reforço para treinar, imagina isso aí, pô. Gente, quanto que é esse tempo aqui? Ah, não sei, não, velho. Mais de mil. É, pô. É mais de dois, três. Acho que é uns três e pouco, o novo, né? Véi, fui procurar no carro tênis, cadê o tênis? Como é que o cara treina de chinelão? Não vou nem deixar eu entrar. Não, e eu botei a meia dentro do tênis e botei sete na porta e esqueci de pegar. Aí eu falei, zézinho... Arruma um tênis aí para nós treinar. Olha o tênis que o cara me arruma, velho. Véi, porque tu causa 42, pô. Eu causo 41, isso aí é o único 42 que eu tenho, tá ligado? O Jordan 4. Simplesmente um tênis da galera que coleciona, então, tipo, ele é muito mais caro do que um tênis convencional. E, véi, o zézinho usou tão pouco que parece que tá novo. É porque ele eu comprei usado, né? Aí ele tá meio desgastadinho assim e tal, mas eu cuido muito, eu cuido muito. Eu já vi tu... Não, tu é colecionador, pô. Ele tem uma estadia cheia de tênis, assim. Aí, hoje eu vou treinar com esse tênis. Fazer uns treininhos de panturrilha, né? Não, aí não vai. Aí você tira ele, por favor. Véi, eu tenho até medo de botar esse tênis. Pô, pior que eu tinha vontade de comprar esse tênis de tudo. É, eu tô falando. Treinando com tênis de 2 mil reais. Estraguei ele, olha no que deu. Você vende ali uma roda da IBMW e me deu ele. Aí meu carro vai andar manco assim? Ué, eu não vou andar manco sem tênis. O que tem esse andar manco assim? Eu rodo o carro. Justo. O tênis é minha roda do meu carro, entendeu? Eu sou o carro. Então, se eu estragar isso aqui, eu tô estragando a sua roda? Vixe, Maria. Eu não sei de ser não. É por isso que eu não empresto nada pra ninguém, porque... Vamos ver se vocês concordam comigo. Eu sou ninguém. Eu comprei. A única pessoa que vai ter o cuidado sou eu. Verdade. Verdade. Porque o dinheiro foi meu. Isso, ninguém sabe o tanto que você demorou pra juntar o dinheiro. Exatamente. É, por isso que dá medo. Não, não. Entrou como uma luva. Foi mesmo? Bom, eu não sei se combina com essa roupa aí, mas o importante é treinar, né? Combina, zé. Pô, no estilo, no grip. É porque eu uso ele sem amarrar, né? Não, eu não vou amarrar não. Vou deixar assim. Oh, moleque. Ok, ficou massa, pô. Cara, tu tem que comprar, zé. Combina muito com tu, pô. Ficou bom, né? Caraca, velho. Se tu meter uma roupinha assim que combina ainda, tipo uma bermudinha massa, uma camisa fica doida, velho. Shortinho preto. Eu vim treinar e já tô querendo comprar um tênis de dois mil, né? Bom, demais, né? Mas querer ir comprar são duas coisas diferentes, né? Eu só quero. É, velho, tá meio apertadinho. Eu compraria o 43. Eu vou andar assim, pra não estragar o tênis. Vou andar igual aqueles caras que eu botar folha de papel e piso. Bota folha de papel e piso. O aquecimento do cara é barra livre, moleque. O cara tá muito avançado. Oh, meu sonho é fazer aqui, ó. Nossa, eu não consigo não, mano. Tu já viu? É aquele negócio de que o povo escala. Você treinar é só com a mão aqui, né? Ah, achei que eu consigo três. Três? Eu não consigo um. Sério, eu nunca tentei. Eu vou tentar primeiro pra passar vergonha, aí depois você tenta. É muito difícil, pô. Não tem como segurar aí, não. Ó. E é mais ou não? Ia, mas dói o dedo, pô. Sério? Não, não é músculo, é... O dedo é tipo aí. Ah, tá. É, pô. Aí é outra coisa. É difícil, pô. Olha. E aí você vai ficar com a pegada bem forte, Zé. Tá poxa, moleque. É muito difícil. Pô, mas conseguiu, véi. É. Realmente era o contrário. O que é? Eu treinava forte. Não. E você ficava bravo com o meu. Eu não vou treinar Marcos Zezinho. Ele parece um cavalo treinando. Hoje em dia, véi. Eu já queria treinar todo dia com o tubo, porque é melhor. É, quando alguém motiva, né? Ajuda, já, véi. Eu tô treinando o treino de iniciante ainda. Tô voltando. Tá pô, mentado? Não dá, não. Tu é um cavalo. Eu sou um binhado que você vai ficar levantando? Bora, Zezinho, bora, Zezinho. Bora, meu parceiro. Oitinho, pelo menos oitinho. Três. Quatro. Cinco, seis. Seis. Seis, sete. Seis, oito. Tome. Vai, dez. Nine, ten. Tome. Vixe. Vixe, Maria. Por isso que eu falo que ele é um cavalo. Do nada ele anima. Do nada ele, tá ligado? Você não pode ficar me animando, senão eu vou fazendo. Entendi. Quatro, bora. Seis. Sete. Mais uma, mais uma, mais uma. Não dá. Que isso que não... Ele já é pra boi, né? É complicado. Hoje a gente tá treinando costas. E, véi, treinar com outra pessoa é muito melhor, véi. Não tem nem comparação, véi. Mas que eu tô com medo de estragar o tênis dele, eu tô, véi. Eu tô botando com todo cuidadinho aqui, ó. A careta quer sair, tá ligado? Joga a careta pra jogo, você joga a careta. Mano, nós tá aqui na polia. Eu achei que ele ia fazer algum exercício, porque ele puxou o banco. Ele puxou o banco pra sentar. Trouxe aqui. Vamos ver o Zezinho fazer o exercício. Não, mas tá certo, tem que descansar mesmo. Esse aí é o último de costas que a gente tá fazendo. O Zezinho já tá com preguiça. Mas eu entendo, Zezinho. O Zezinho tá sentindo há um tempo. Aí pra voltar no ritmo tem que ser, né? Mas empina a bundinha mesmo, empina mesmo. Eu voltei essa semana a treinar. Eu tava fazendo dois exercícios de cada. Do nada a gente tá fazendo cinco. Cinco pra costas. Mas você chegou aqui e falou aqui. Vou fazer o seu treino, Zezinho. Foi. Tô pronto. Mas tá de boa, tá? Tá de boa. Ai, véi. Eu tô com lesão no punho, véi. E aí eu não tô conseguindo fazer bíceps. Eu tô com uma dor bem aqui, ó. E aí nesse exercício de bíceps, eu não tô conseguindo fazer isso aqui, ó. Não tá nem doendo aqui. Que era pra doer aqui. Tá doendo aqui. Será que eu vou ter que fazer um exame de margem, véi? Pode ser tendinite ou pode ser bursite. Eu antigamente não conseguia fazer flexão por causa disso aí, né? Mas melhorou com o tempo. Não tem sensação melhor do que você terminar o treino. Ou sensação boa de dever cumprir em relação ao meu pé. O tênis é lindo e maravilhoso. Só que o meu número eu descobri que tem que ser um maior. Porque o tanto que é bonito ficou apertado. E olha que é meu número. É 42. É o número certo. Só que ficou apertado. Então se eu for comprar um deles, vai ser 43. Comentem aí se vocês acham que eu devo comprar ou não. E agora também descobri que meu põe tá doendo muito em alguns movimentos específicos. Eu não consigo fazer, tô desionado. Esse movimento aqui, ó. Eu consegui fazer. Agora o de bíceps, que a mão da mão tá pra cima. Eu não consigo de jeito nenhum. Parece que minha força some. Eu não consigo apoiar assim, ó. No chão assim que dói, véi. Eu vou ter que marcar algum exame, alguma coisa pra ver o que é. Se é alguma coisa séria. Ou se só tá, tipo, inflamado porque eu não tava cuidando. Não tava me exercitando. Ó, Zé, assim, tá aqui em casa. Acabei de sair do banho. Vai aparecer do banho só de toalha, assim. Vamos ver o que ele vai achar. Caraca, achei ele tá saindo do banho só agora, mano. Depois de 10 mil anos. Tô aqui meia hora esperando, pô. Eu quero que ela tá cagando, né? O que você tá fazendo aqui no meu banheiro, Zé? Vamos, Zé? Bora? Que que é isso? Zé, eu tô esperando aqui a meia hora. Vê, Zé. Só pra fazer essa piada. Não, Zé, é doido. Tá sem idade, Zé? Tô. Viemos aqui na casa do Zézinho agora. Não, o Zézinho tá falando que depois que eu treinei, eu tenho que passar um desodorante, porque eu tô fedido. Eu tô mudando, porque eu sou uma pessoa nova. Tô vendo. Tô tomando banho todo dia. E ontem eu tomei dois banhos. Ontem eu tomei um banho de manhã, acordei e tomei banho. Fui pra academia e tomei banho antes de dormir. Como assim tu não toma banho todos os dias? Não, agora eu tô tomando. Antes de você não tomar, não tem sentido. Tem, velho, na minha cabeça, ó. Se você ficou no computador o dia inteiro, não suou, pra que eu vou tomar banho e gastar água do planeta? Concordo, eu concordo. Não é porque nesse calor, mano, tem que tomar banho. É, não, agora nesse calor tá... Por isso que eu tomei dois banhos. Oxe, mas eu já fiquei velho uns três dias sem banho. Aí, tipo assim, eu perguntei pra Brenda. Mô, tá fedida. Tá começando agora. Pode tomar banho. Três dias, mano. Tô é doido. Três dias sem tomar banho, não consegue não? Não, já apliquei isso. Agora nesse calor não tem como. Não dá, mas... Igual tu falou, três dias que eu fiquei em casa aqui, ó. Com o computador aqui. Sem fazer nada. Eu acordo, vou com o computador, vou dormir. Acordo com o computador, vou dormir. É só isso aí. Ah, você não se sente sujo, né? É. Só que hoje em dia mesmo assim eu tomo. Não, eu tô uma pessoa mudada essa semana. Eu vou até prometer pra vocês. Eu vou até ficar postando lá no meu Instagram. Todo dia que eu tomar banho eu vou postar foto. E vai ser todo dia. Não, foi ontem que tu postou uma história e tu no chuveiro assim no banho. Aí eu olhei assim, porque os histórios eu passo assim, ó. Tô vendo nada. Aí eu... Como é que é? Aí eu voltei aqui. O Zezinho tomou banho? Que isso? E nesse dia eu tomei dois. É porque o segundo eu não tirei fotos. Não, pode me cobrar. Zezinho, cadê o banho do dia? Aí eu vou postar todo dia. É o momento do banho. Acho que é Jesus. O quê? Ele viu que você tá tomando mais banho. Ele falou, vou deixar calor pra ele tomar banho. Senão o cara vai estar com ele. Mais tarde o Kaique vai encontrar nós. Que vai todo mundo lá na barbearia. A gente vai ter um dia de princesa. Todo mundo vai ficar bonito. Fazer a barba, fazer a limpeza. Ficar bonito, quinhinho, com a lata. Que a gente tem que se cuidar também. Pô, velho, eu fico com autoestima lá em cima quando eu vou no barbeiro. Eu também. Que eu fico com a cara toda limpa. Ele faz a sobrancelha. Eu fico, nossa, eu saio. Chega leve. Só esperar ele terminar de trabalhar. Que o Kaique é enrolar. Isso aí todo mundo já sabe. Tá marcado lá às seis horas. Eu e o Leandro falou, chega aqui seis. Eu vou seis. Então é isso. Se não chegar seis, aí... Aí já era. Não, precisa mostrar aí no mundo. Mostra aí, Zé. Você mostra... Véio, olha o Zézinho com a barba grande. Mano, você rejuvenesceu uns dez anos aí. Três anos atrás. Três anos? Olha isso. Olha aqui. Zé, uns trinta anos aqui. O Kaique deixou o cara de mais novo. Foi por isso que eu fiz. E o Zézinho tinha barba. Eu falava, faz a galera. É, eu ficava relutando. Aí eu falava, faz a sobrancelha, Zézinho. Agora ele faz tudo. Olha eu, você deu com barba. Nossa, olha a velha aí mesmo. Viu? Tô falando, se tu fizer o camanhar, que você vai ficar mais novo. Quantos anos vocês acham que eu tenho, gente? Trinta? Ele me deu trinta. Não, é por causa da barba. Você passa uma imagem mais séria. Se tu andar sem boné, fica a barba. Sem boné é impossível. É porque o boné dá uma rejuvenescida. Sem boné, eu vou parecer quarenta e seis. Deixa mais fácil aí. A gente faz só a lateral, assim. Tu é doida. Aí os caras ajeitam. Não, sem barba eu vou ficar ainda mais feio, Zé. Não, você é bonito. Pô, fala que o meu barbeiro é bonito. Quantos anos vocês acham que eu tenho? Coloca aí nos comentários aí. Véi, depois que eu fiz o camanhar, que eu não paro de fazer mais. É bom demais, suco. Tá aí, Filipe? É, dá um pro Caí e outro pro Felipe. Cortar, literalmente. Vai pegar aqui, você vai fazer assim. É, vou cortar aqui, assim. Meu Deus do céu. Pô, mas o Caí que já foi cabelo do Carreiro, como que fala? Ele sabe fazer o bagulho. Com certeza. Ô, Zé, não é mesmo? Olha isso. Não, eu fui barba, ele era capeleira, ele era das estrelas. Já foi, ficou bom, hein? Ficou bom? Não. Não, não tem... Não, não tem como ficar bom nem ruim. Eu também quero cortar, mas eu vou deixar desse lado aqui, ó. Eita. Ah, bingolinho aqui, eu vou cortar esse bingolinho aqui. Que isso? Pronto. Meu Deus. Bom. Zézinho, vai devagarço. Vou ter que raspar, meu. Eu deixava assim, eu já ia embora assim, João. Então, mas geralmente eu sempre corto assim. Caiu, taco, bom, né? Aí o cabelo aqui fica curto. Geralmente, quem corta meu cabelo assim é a Brenda. Eu peço pra ela cortar aqui, porque quando eu boto o boné, aí ficam os cabelinhos soltos aqui. Aí dessa vez, eu deixei o Kaique e o Felipe cortarem. Eu deixava assim, mano. Tira uma foto pra ver. Eu não tô vendo. Ó, tá lindo. Olha os coquinhas. Eu acho que cortou muito, pô. Eu acho que cortou muito. Será? Isso, vai ter que dar rapadinho então aí. Tira uma foto aí. Aí, ó, o seu tá raspadinho. Vai ter que fazer isso aqui então. É, tipo um degradê aí, pô. Olha a minha vida. Meu Deus. Era aqui. É, mas aí, né, Zé? Você confiou em mim e nunca aí, que aí vai ter que dar um degradêzinho. Mas é bom que o Leandro sempre quis fazer isso em mim. Sempre. Deixa eu cortar a barba desse cara aqui. Minha barba, eu fiz só olhando ninguém mais. Oi, oi, oi. Eu arrepio aí, pô. Ele tem ciúme da barbinha dele. É minha maquiagem, pô. E ainda é mal feito. Gente, já tá de noite, já cheguei em casa. Eu tive que raspar realmente, tipo, fazer um degradêzinho aqui atrás. Poder arrumar o que a gente já fez. Mas foi muito da hora, porque foi na zoeira. E não tem problema, porque essa parte de trás do cabelo, eu deixo ela mais curta mesmo. Só que dessa vez eu tive que raspar, porque ficou meio torto ali. Olha a minha nuquinha. Você raspou. Sim, fiz o degradêzinho. Mas eu gostei. Ficou bom? Ficou. Sério? Uhum. Ficou bonito. Tá até arrisquinho? É, ó. Ficou cheio. Que lindo. Aí, por exemplo, quando eu for usar amarrado, aí parece que tá mais limpo. Eu não sei explicar. Fique, tipo, meio que dá uma limpadinha. Sim, porque antes ficava os cabelinhos que não prendia, né? É, ficar soltinho. Eu gostava. Mas eu confesso que desse jeito também eu gostei. Provadíssimo. É, porque foi o Kaique e o Felipe que cortaram. Meu Deus. No fim, graças a Deus, deu certo. É, antes era tu que cortava, né? Sim. Eu não sei se eu tenho coragem de raspar ainda não. Eu já acostumei com meu cabelo grande. Aí vocês perguntam, mas você usa boné? Vão só os bonés aqui com vocês. Quando eu tô na minha intimidade, eu tô sem boné. Mas é isso, gente. Essa foi a nossa peripécia hoje. Deu deixar os meus amigos cortarem meu cabelo. Foi engraçado. Valeu a experiência. A gente tem que fazer umas loucuras de vez em quando na vida. Mas é isso, gente. Cheguei em casa, agora eu vou descansar, vou dormir um pouquinho. Eu também sou filho de Deus. Hoje, a gente ficou o dia inteiro na rua, resolvendo um monte de coisa. A Brenda também ficou na correria, fazendo os cílios, unha, blá blá blá. Vai falar isso, cadê a unha? Olha. Olha, que lindo. Mas é isso, gente. Eu vou finalizando o vídeo por aqui, de mais um dia da nossa vida. Eu espero muito que vocês tenham gostado, dado a risada. E eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Clica no like se inscreve no canal. Valeu, falou. Fui.